Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, mano, acho que agora tá ali, mano, agora o cara tem alguém pra lavar meu dinheiro, mano, agora a gente vai ficar rica, hein, mano, porra, olha onde que tem um cara, mano, nem dá pra ver ele, né, mano, olha aquilo ali, é o Homem-Aranha, tem um Homem-Aranha ali, que tio, nossa senhora, ele tá achando que é alguém aqui, mano, meu Deus do céu, cadê o cara, tio, ele tá mandando descer com a mão pro alto, fala, mano, calma, tio, Ah, você passa buzinando aí, na loucura, passa buzinando na loucura, pô, não tá no Radinho aqui, é lógico, é lógico que eu passei buzinando, pra você saber que tem gente chegando, né, senão vocês metem bala, pô. Você tem que pegar antes? Avisei, avisei no Radinho, avisei no Radinho, seu Radinho tá com defeito. Calma aí, calma aí, rapidão. Tão bonito, hein, gente. Comprou o carrão aí, hein? É, mano, tem que pegar, né, senão... Cair meio bom. Cuidado aí que a gente viu uns caras aí, pulando aí na água, dando mais volta aí. Pode crer, mas tinha uns caras me seguindo também, mano, acho que os caras desistiram quando entrei na favela Deixa eu te perguntar aqui, mano, você não tá lavando o dinheirinho não, mano? Tô com dinheiro pra caralho aqui pra lavar, velho Não tô querendo lavar dinheiro não, você quer lavar quantos? Mas você tem bastante dinheiro aí, mano? Tem muito aqui, velho Quantos? Quantos tem que falar? Tem muito? 9.100, mano 9.100, mano 9.100, mano Caralho, tem muito, hein 9.100, mano 9.100, mano 9.100 não é muito dinheiro não, porra É, é muito dinheiro, pô Porra, eu não te faço Me passa aí, vou te transferir aí Calma aí, tá Passa o dinheiro aí Porra Enviar, vou pedir uma arma essa porra desse bicho, tá cheio de dinheiro Porra, você tinha que ir pelo menos me dar uma pistolinha de brinde aí, mano Vocês tão cheio de dinheiro, caralho Vai, vai, fala seu número aí Meu número? Calma aí, só um segundo DDB 43 Exatamente Exatamente Fala até o tracinho aí, que tem depois dos números aí Demorou Vamos saber onde que eu tenho que colocar o traço 97, 97,6 Boa, boa Agora sim, mano 9.000, agora eu já não tô mais pobre, já tô com pelo menos uns 10.000 Chega aí Se arrumar uma pistolinha vai ser top, hein Basta ajudar vocês aqui a fazer aquela contenção Chega aí, chega aí Boa, boa Aí sim, caralho Aí, mano Vai perder não, hein Tá me tirando, tio? O que é? O zaminha, fi? Dessa aqui não tem como perder não, irmão O bagulho é louco, ó Vou dar uma olhada ali, vou dar uma olhada Onde é que vocês viram os caras, mano? Onde é que vocês viram os caras? Ô, meu chão, a gente viu lá na água, lá, ó Naquela reta lá, ó Só ficar atento lá Talvez isso pode vir pra mim Demorou, demorou A gente ficou esperto aí Eu vou dar uma olhada de carro lá na frente, lá Daqui a pouco eu volto aqui, pra dar Pra ver se eu acho alguém lá Vou fazer o seguinte, mano Vou fazer o seguinte, vou dar uma olhada Andadinha de carro ali Se tiver um eco aí, rapaziada É porque eu troquei o PC de lugar aqui Eu tô achando que tá dando eco Mas os próximos vídeos a gente arruma se tiver dando Deixa eu ligar o carro aqui Vambora, mano Ficar com a pistola na mão Porque se o cara aparecer Eu paro o carro e meto bala nele Só não posso dar tiro com o carro em movimento Mas parado eu posso Então vambora É regras, regras são regras Vambora aqui Mano, do nada eu sinto que eu tô tomando uns danos ali, velho Do nada Vamos dar uma verificada aqui Vou dar uma verificada no outro lado da favela ali, mano Vai que tem alguém ali, tá ligado? Eu tô achando que deve ter alguém ali na outra favela, mano Será que a gente vai ali a pé? Acho que eu vou a pé lá, hein, mano Calma aí, deixa eu só verificar aqui Verificar esse lado aqui Parece que não tem ninguém Tá tranquilão Aí, eu tô sem camisa Porque na hora eu tava sem dinheiro pra pegar a camisa, mano Eu tirei a camisa e esqueci de botar a outra e fiquei sem dinheiro Agora a gente tá com uns 10 mil lá Aí sim, já vai dar pra dar aquela limpada que tem aqui no restante Que tá aqui na cabionete É, pra cá não tem ninguém, mano Os caras falaram que caíram na água ali, ó O pessoal caiu na água Pai, então eles caem na água Vem nadando, tá ligado? Vou tentar pegar o nóis de surpresa aqui, mano Então o bagulho vai ser isso aqui Eu paro o carro aqui Tranco E vou andando aqui do lado, tá ligado? É ruim que eu vou passar ali por dentro, né, velho Cachorra ali, pá Vou aproveitar que eu tô sem camisa Se bobear, eu vou dar uma nadada aqui, velho 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Isso aqui não é esgoto, não, mano Isso aqui não é esgoto, não Pelo menos eu acho que não, né, tio Pô, essa areia aqui, mano Faz aquelas areias de caranguejo, velho Vamos dar uma zoiada e ver se a gente acha alguém aqui Calma aí Aqui tá de boa Pá Opa Nada, nada Vamos dar devagarzinho aqui Olhando todos os cantos É bom que a gente já conhece a favela aqui pelos lados Nada, nada, nada Tô vendo ninguém aqui Pá, tá tranquilo Foda que aqui nessas paradas tem muita casa, mano Ó O bichinho tá querendo correr Aparentemente tá de boa Aparentemente Agora Se pode ter alguém ali Pode? Pode Agachar aqui Não dá pra passar aqui não, velho Caralho Nada aqui Nada aqui Tá tranquilão Tá suave Opa. Opa. O que que é isso aqui, mano? Que é isso, mano? Carro do Bop aqui, tio. Que é isso, irmão? Carro do Bop aqui, tio. Deixa eu vazar, deixa eu vazar aqui, mano. Tá tendo operação aqui dentro, eu acho, mano. Nossa senhora, carro do Bop aqui, velho. Ai, porra. Cara, filha da puta de burro, mano. Tô tentando sair daqui, velho. Nossa, tem que avisar pros moleque ali, velho. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Só que eu não vou conseguir pegar meu carro, né, velho. E se os caras já estiverem lá, velho? Meu Deus do céu, velho. Vai, 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 vai. Ô, irmão, ô, ô, ô. Dá fita aqui, dá fita aqui, mano. Tá ouvindo, tá ouvindo? Ô, filha da puta. Vira pra cá, caralho. Eu vou dar coronhada desse merda, velho. Ô, velho, ô, ô, tá aí? Tá aí? Alô? Opa, fala. Ô, achei um carro do Bop. Achei um carro do Bop. Aonde? Lá naquela favelinha lá, na frente. Tem um carro da Bop lá. Ah, lá embaixo, lá, lá embaixo, lá, naquele, naquele beco lá. Exatamente. Vocês botaram? Ah, já tá lá desde cedo. Nós que matou eles, pra ficar tranquilo. Ah, sim, que susto, velho. Achei que os caras estavam invadindo aqui, velho. Ah, pra ficar tranquilo. Caraca, nem você que eu não tô te vendo, caralho. Tô atrás de você, velho. Porra, você tá ensinando a minha cabeça ou eu tô falando com o cara de costa? É isso que você tá falando com o cara de costa. Peraí, deixa eu descer aí. Ah, deve ser, mano. O cara tá olhando pra parede ali, eu tô achando que eu tô falando com ele. Aqui. Ah, tá, porra. O cara de costa ali pra mim. Caralho, é o caminho ali parado. Eu achei que eles estavam, achei que eles estavam fazendo uma operação aqui dentro, velho. É porque ali de cima dá pra gente ver tudo, tá ligado? Aí eu fico ali, ele fica aqui, o outro fica lá naquela parte de lá olhando o resto. Pode crer. Que parada doida essa aqui, mano. Pistolinha, gostou? É boa? É boa. Não testei ainda não, mas é boa. Bixinha, é pesadinha, mas tá de boa, mano. A parada é uma dessa aí, né? Quanto é que tá uma dessa aí? Pô, eu não comprei não, rapaz. Esse cara ali que me deu, ó. Pô, o cara tá dando assim, tio. Pô, é. Deu essa aqui e me deu uma dessa aí também, mas essa daí eu peguei por conta do ADA lá que eu matei mais cedo. Aí eu peguei dele. Ah, pode crer, pode crer. Invadiu ninguém aqui hoje, não? É boa, é boa. Invadiu, mas já morreu. Aí a gente invadiu eles lá e pegamos essa arma aí que eu te falei. Pegamos mais coisa além dessa arma. Os caras são fracos, mas os caras são fracos, tipo. É, a gente tá esperando eles virem aqui. A gente achou que eles iam vir, poder vingar, mas até agora não chegaram, não. Ah, pode crer. É, deu de ir lá, não tinha ninguém lá pra baixo, não. Toca o interfone aqui pra não ficar aqui embaixo desse porto, pô. Demorou, demorou. Vai lá. Vou lá em cima da casa lá, vou dar uma olhada lá de cima também, né, velho? Sou besta. Vou ficar aqui de cima aqui, que daqui dá pra ver tudo, velho. Aqui de cima dá pra ficar mais tranquilo. Sim, daqui a gente tem uma visão boa, pô. Dá pra ver ali embaixo, dá pra ver ali, ó. É o lugar que eles vêm, tá ligado? Tô ligado. Vou chamar aqui no Rádio pra ver se os caras estão algum catuque, alguma coisa pra poder falar. Provavelmente os caras vão vir de noite, se for vir, mano. Vai a gente ficar aqui um pouquinho. É, eu tô... A gente tá esperando aí, você tem que ficar atento ali também, ó. Ali, naquele morrinho ali, ó, da nossa frente aqui, ó. Tô ligado, tô ligado. Porque também eles vêm aqui, ó. Acho que é melhor ficar aqui, então, tio. É, mano, daqui de cima aqui os caras podem vir também, hein, mano. Isso aqui é real, hein. O cara vem daqui de cima, o bagulho fica doido, velho. Só que eu não sei se eles vão vir mesmo, não, né. Se vir, se aquele cara fosse o tronco, ó. Já tomava, já de boa. Foda que eu tô sem colete, né, mano. Olha essa favela aqui, tá gigante que é, né, mano. Isso aí é doido, fi. De bob que fez, o de bob, tio. Vamos ali, vamos ali, chá. Vamos ali, vamos ali, chá. Chega aí. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ah, precisa não, ele aqui, ó, ele aqui, ó. Aí, ó. Pode crer. Vamos lá, vai ali buscar a encomenda agora. Vocês vão buscar a encomenda? E aí, irmão? A gente vai buscar a encomenda aí de três coletes. Pô, vou lá com vocês, então, fi. Faz a segurança. Vamos lá. Se você quiser ganhar um aí, coletinho. Bora, bora lá, bora lá, tio. Mas eu acho que vai ter que aumentar mais o precinho. Vai ficar uns 300 e pouco, tá? Quatro coletes, tio. Tá, porra! 300k, mano? Quatro coletes, sim. Tá caro. Vixe, é carinho. Esse dinheiro vai sair do meu bolso não, né, tio? Tá caro, irmão, tá caro. Mas aí, vai querer? Não, vou. Pode comprar, se você puder contribuir. Eu vou lá acompanhar só, tio. Vou lá acompanhar vocês. Vão comprar, não. Beleza. Chega aí, chega aí, chega aí, então. Você tá ficando é doido, irmão. Não tem dinheiro nem pra comer bala, mano. Vou comprar um colete de 100k, mano. Tá mentirando, né? Meu carro tá trancado lá. Aí, vambora lá. O outro vai ficar aí, tomando conta? Ele vai ir, vai ir. Ah, por isso que ele ia ficar aqui sozinho, tomando conta. Tá doido, tio? Meu carro lá tá trancado. Toma um pouco ele aqui, mano. Tá de boa. Falta que ela tá cheia de droga dentro, né, mano. É lá na Bolívia que você vai? Ó, quem aí? Não, irmão. Motoclube. Ah, pode crer. Cara, aí você já veio até de paraquedas, né, mano? Tá certo, tio. Pra vocês verem. Cara, veio de paraquedas, mano. Cuidado com o meu carro, caralho. Aí, ó. Aí, ó. Cuidado aí. O meu é igualzinho, mas tá aqui na frente, meu. Deu. Vocês tomam cuidado aí, hein, irmão. Porque, ó. Se vocês quiserem, foi um... Foi uma emboscada aí, vocês metem bala. Demorou, demorou. Vocês vigiam lá. Cara, mas foi emboscada, eu tô ferrado, mano. Nessa, eu tô muito ferrado. Tá com pistola aí, né, mano? Sim, tá aqui na mão já. Tô, eu tô. Então, deixa na mão aí. Coloca a máscara, tio. Vou botar a máscara. Foto de cabelo verde, coloca a máscara aí. Coloquei, coloquei. Todo mundo mascarado, hein, mano. Todo mundo mascarado, tio. Bom que agora tem um aplicativo aí de transferência, né? Não precisamos levar o dinheiro. Tá certo, né, mano. Existe há milhões de anos, né, mano? O Brasil demora muito essas coisas, né? É, o Brasil tem essas paradas aí de atrasar essas paradas aí. Pode crer. É o governo, né? Fazer o quê? Agora a gente tá indo ali no motoclub. Eita! Boa, boa, boa cavaleia. Eita, eita. Aí é piloto de fuga. Aí tá dirigindo. Toma aí, velho. Aí foi um jogo de pneu embora. Aí cê me dá prejuízo. Critica não, ó. Critica não, ó. Critica não, ó. Critica não, é mecânico quando chegar lá, hein. Vende a arma que eu te dei aí que cê paga uns 5. Ô, louco. Tacou na cola. 5 ou 10. Ah, jogo de pneu de um S10 é muito caro, pô. No mínimo 40 pau, mano. Caralho. Ah, tem família pra criar, pô, né? Assim também é. Ó, aí, ó. Os caras aí. Ó lá, ó. Lá dentro, lá, lá dentro. Vê essa porra aqui, tio. Se for emboscada, o bagulho fica doido. Não é, é só ele mesmo, bora. Aí, vamos entrar? Bora, bora. Fica esperto aí, ó. Se tem gente por aí. Se quiser entrar no radinho aí. Olha ele pra prestar ali. Ah, não vai dar pra entrar no radinho agora não, tio. O radinho está do Nishikets, mano. Vou fazer perigo aqui. Tamo querendo os coletes aí. Só vou fazer segurança aqui, hein. Vou dar uma verificada aqui, tio. Aí, cê é mudo, velho? Opa, opa, opa. Desculpa, desculpa. Porque eu tava com problema na garganta. Tava chupando a balinha de alimento. Tomara, tomara. Ah, beleza. Deixa eu ver se tem alguém aqui pra cima aqui. Ouvi tiro? Isso. Ouvi tiro, tio. Acho que ouvi tiro, hein. Cadê? Cadê? Acho que ouvi tiro, mano. Tem alguém aqui, eu acho, tio. Mano, aconteceu alguma coisa, cara. Eu não tô sabendo o que aconteceu. Aquele cara ali, ó. O que aconteceu, mano? Caralho, o que aconteceu aqui, tio? Não, acho que aconteceu nada não, mano. Oh, oh, oh. Ah, ele deve estar matando o NPC, mano. É o NPC, quer ver? É o NPC, filha da puta. Caralho, que susto, mano. É o NPC, o NPC, ó. Ó, tem outra aqui embaixo, tá ligado? Mas a gente tá de olho aqui, né, mano? Vai que não é, né? Já tô de fita aqui, mano. Aqui eu dou cobertura pro cara ali das costas dele. Já consigo ver a frente ali também. Pá. Ó, o cara correndo lá. Ó, o cara correndo lá. NPC doido do caralho. Quando ele sai dali, é porque eu tenho que sair daqui, né? Vamos dar uma zoiada. É, ele tá olhando lá pra frente, mas aí... Ó, o cara mirando ali. Cara louco da porra, tio. Ele tá indo lá pra cima. Ele vai matar aquele cara lá. Toma, coronhado na cabeça, ó. Ó, ó. Tá porra. É aquela porra ficar coaguetando, mano. Demorou. Os caras devem estar lá dentro conversando pra pegar colete. A gente tá aqui dando aquela contenção. Pá. Vamos dar uma verificada aqui na frente aqui. Pra ver se não tem nenhum carinha aqui, tio. Tranquilo. Nex. Pá. Tudo numa nice. Tudo numa uva. Tudo na salada mista. De boa. Tá tranquilão. Tem um carro vindo ali. Mas já tá achando que é NPC mesmo. Tá tranquilo. O policial, o Smith Will, iniciou seu expediente. Caralho, tá demorando os caras pegarem colete, gente, ó. O cara tá ali ainda. Cara, eu vou entrar no Discord com esse cara no radinho, véi. Que merda. Assim eu não consigo ouvir, tá ligado? Se tem alguém atrás, tá ligado? É foda, é foda. Esqueci de entrar no rádio. Só que se eu entrar agora, vai ficar ruim, mano. Minimizar o jogo, essas coisas. Deixa eu vazar. Acho que já acabou. Ele vai vir aqui me avisar. O que que deu ali? Tá tranquilo? Tá tranquilo já? O que que é que deu, mano? Que esse cara tá... Meu Deus, por que eu não tô no radinho, véi? Tá dando... Deve tá dando alguma coisa, cara. Esse cara tá ficando parado ali agora, tio. Eu vou sair pela frente lá, acho. Passou um ali, voado ali. Carro invisível. Um carro novo, pá. Vambora, vambora. Sobe aí que a gente vai pegar o dinheiro no banco. Vai lá. Demorou, demorou. Irmão, quiser vir junto. Fala que eu vou na tua moto atrás. Acabou na tua moto. Da moto aí, ó. Ó a porta aí pra não arrancar, tio. Aí, ó. Acho que tá o banco próximo aí. É aqui, né? Aí na frente, é ele. Eu acho ali... Cuida... Cuida... Nesse pé desse morro aí. Ó, desceu um carro ali agora. Desceu um carro ali agora, hein? Deve tá aí no... Na parada. Cuidado, cuidado. Vai lá que eu vou rapidinho, hein? Não tá aí não. Só segura aí que eu vou voado. Ai, caralho. Ai, caralho. Meu do céu, mano. Ah, porra. O que é isso aí, gente? Ficar esperto com esses caras aqui, pá. Vão lá, vão lá, vão lá. E aí, irmão? Tá vendo nada, viu? Não viu nada. Não, relaxa, relaxa. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Viu nada não, hein, comédia? Vou dar um visual ali. Vai, vai. Já deu tirinha ali só pra... O cara deu tirinha só pra avisar, tio. Tá lagado não, graças a Deus, tio. Passou um carro ali agora, ali na frente. Tá tranquilo. Bora, bora. Bora, bora, hein? O cara conseguiu... Olha aí, irmão. Tá, porra. Polícia. Polícia ali, hein? Vem polícia, hein? Tem polícia ali, tem polícia ali, relaxa. Caralho. Fudeu pra caralho agora, mano. Puta que pariu. É a polícia. Ó. É a polícia, desgraçado, mano. Tá dando tiro, ó. Puta que pariu, mano. Melhor a gente vazar daqui, tio. Não! Meu Deus, eu me choguei, velho. Vai vazar daqui, irmão. Você é 12. O polícia tá todo bem armado, tio. Olha os moleque ali. Os moleque tão bem ali, tio. Também vou ficar com eles ali, né? Vou dar uma mole assim também não. Não vou vazar os caras sozinhos, tio. Eu tô aqui do outro lado, hein? Ah, a favela nossa tá direito. Pra casa, vai pra casa. Vazar daqui, tio. Ai, ai, ai. Ai, ai. Não, 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 não. Não pegou não. Vai vazar daqui, irmão. Meu Deus do céu. Cai de peito, velho. Vai vazar daqui, irmão. Você é doido, tio. Só pular, irmão. Pula essa porra aí, tio. Nossa senhora. Olha lá. Fuga, tio. Eu tô de pistola. Como é que eu vou meter bala em polícia, mano? De pistola, irmão. Não tem nem como. Caralho. Tomei foi muita coisa aqui, tio. Eu caí. Eu só tomei dano por causa de queda, mano. Vou passar pelo córrego aqui, mano. O cara não vai me ver, não. Vou passar pelo córrego. Aí, de boa, de boa. Sabe o que eu vou fazer? Vou tirar a arma. Vou tirar a máscara, irmão. Sabe por quê? Porque aí, eu levanto a mão, irmão. E eu já vou fazer o seguinte. Enviar a arma pro inventário. Qualquer coisa eu descarto. Eu já tô aqui escondidaço, irmão. Vazei, tio. Já era, tio, zão. Você é doido que eu vou abrir fogo contra a polícia, irmão. Tô de pistolinha, tio. Eu já vazei, mano. Cada um foi pra um lado. Não sei o que aconteceu com os caras, não, velho. Eu vou salvar a minha vida. Você já falou assim, não. Você tem que ficar com os caras. Você é doido. Os caras têm arma, tio. Eu já tava quase morto. E tantas vezes que eu caí ali, o cara é ficar vivo. A parada é fugir, mano. Deu ruim e foge, irmão. Os caras têm colete. Eu não tenho. Tô sem colete de pistola, velho. Deu ruim e foge. Caralho, cadê a polícia, mano? Já nem vi mais, velho. Não quero nem saber. Eu já tô longe. Sem nenhum dia que eu tô, mano. Se eu tô na minha favela ou na favela dos caras, acho que eu tô na minha, velho. Já vazei, mano. Caralho, olha a sede, mano. Eu vou morrer de sede, tio. Aí, caralho. Conseguiu fugir, velho. Cê é doido, irmão. A gente tá na nossa favela ainda, ó. A gente já tá na nossa favela aqui, ó. Aqui em cima da nossa favela, irmão. Cê tá ficando, né, doido. A gente conseguiu, fi. Caralho, velho, que fuga, mano. Caralho, a gente só tava ali esperando os caras, mano. A polícia passou na hora, velho. Cê tá é doido. Como é que eu vou trocar tiro com a polícia de pistola, velho? Não deu nem pra dar bala. Eu nem vi onde que eles estavam, mano. Eu só sei que eu vi os tiros e saí correndo, velho. Não, velho, calma aí. Se quer trocar tiro com a polícia, tem que ter todo mundo a mesma arma, né, velho. Não tem nem como. Os caras tem colete de parafal e ou de pistola. Eu sou o Hulk, velho. Deixa eu vir por aqui. Pá, a gente já tá aqui na favela, irmão. Já vou tomar uma breja aqui, ó. GG, tio. Aí, a gente já tá aqui, já, mano. No local. Aconteceu nada, irmão. Aconteceu nada, tio. A gente já tá aqui no local, irmão. Tranquilão, tranquilão. Deixa eu ver aqui no inventário. Tô de... O que que é isso aí, aqui, mano? O que que é isso? Ah... É óleo, mano. O que é isso, mano? Dá pra comprar óleo também? Tá, pistola a gente vai ter que guardar, mano. Aí, mano. Acho que a gente conseguiu fugir. Os caras, eu não sei pra onde tá, mano. Não sei onde que tá os caras. Caralho, tô achando que ninguém conseguiu fugir, mano. Só eu, velho. Puta, aqui para o que que aconteceu, mano. Era só fugir, os caras meteram, trocaram tiro, tio. Ah, não, mano. Cê é doido, irmão. Caralho, reparado. Não dá nem pra ver a polícia, mano. Não sei nem onde que tava a polícia, velho. É, rapaziada. Cês vão saber no próximo vídeo o que que aconteceu, mano. O que que aconteceu com os caras. Não sei se os caras foram presos. Ah, caralho. Ninguém me respondeu, velho. Ah, caralho. Então é isso, mano. Deixar o vídeo por aqui. Ficar com o vídeo por aqui. Deixa aquele like. E até o próximo vídeo, mano. Fui. Tchau, tchau, tchau.